Bom dia! Bom dia Vaquê! Que que tá pegando aí Vaquê? Tu tá meio estressado? Não! Eu tô de boa! Tu tá de boa? Que que você quer mostrar aí? Eu tô de boa! Cinco vacas! Boa noite! Vaquê! Ó! Ontem! Nós postamos um vídeo E teve um amigo nosso lá que falou assim Tem hora que eu acredito no Vaquê Mas tem hora que nem ele mesmo acredita nele É a vida? É! Mas tu prova Vaquê! Ó aí! Que que tu quer dizer com isso aqui? Eu acredito! Hã? Pera aí! Deixa eu ir mostrar! Ó! Essa aqui! Como é o nome dessa aqui? Pintura! E essa aqui? Estregou! Ó aí! Vamo lá Vaquê! Tô atrás de tu! Ó outra aqui! Como é o nome dessa aqui? Andorinha! Ó aí ó! Tudo tem quatro! Feito de sadizinho! Ó essa aqui! Mocinha! Ó aí! Que que tu quer falar Vaquê com isso? Que que tu quer dizer? Hã? Olha! Fala aí! Vaca vem aqui! Vaca vem aqui! Ainda tem outra ali! Vamo mostrar outra! É! Essas cinco vacas! É! 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 Essas cinco vacas dá 100 litros de equado Vaquê! Vaca! Vaquê! Vamo mostrar outra! Vamo mostrar outra! Vamo abrir! Vamo! Vamo! É! Vamo lá! Vamo! Ó aí! Vamo! Cês acham que uma vaca dessa... É boa ou não é? Vamo! Ó aí! Traz aí o produto aí! Traz aí pra passar no peitelo que vai ficar limpinho! É! Olha! Essa aqui é a cara branca! Ó! Dá 100 litros! É! É! Tu não tem medo de falar essas coisas não? É! 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 Aí ó! Vamo aqui higienizar aqui o peito dela! Ó! Ó! É! 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 Aí ó! Como é que é Vaquê? É! 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 100 litros de leite! E não é na raça! Não! É capim! É capim! É capim! Vaquê se o povo te chamar de mentiroso! É! Foi de dez e meia da tarde! Duas e meia? É! É! Olha aí ó! Derramando leite! Vaquê se o povo falar assim! Vaquê tá mentindo! Tem que tirar! Vem aqui tirar? É! Ó amigo! Ó aí ó! Vem calma! Vamo pra botar aqui! É que eu já rendi de leite! É muito braço! Se não te acende de leite faz o quê? É muito braço! Tu chuta o balde? É muito braço! Olha aí ó! Vou mostrar uma! Vaquê! Eu não sei não! Viva aqui! Olha a outra! Vamo cá! Vamo cá! Olha! 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 Olha o leite caindo! Olha! 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 Olha lá na outra! Olha lá na outra! É o que tu tá colocando aqui! Olha aí ó! 100 litros! É! Vai ali! É! Deixa aqui pro quiser! Olha! 100 litros! Assim! 100 litros! 100 litros! o povo também tem que acreditar. Pode? Pronto. Inscreva no canal. E se o povo falar, você vai clicar mentindo? Não é para ver o seu não? Não. Não vou comentar, curtir. Se ele for comentar, curtir. Não, olha, olha. Encheu aqui já? Vem cá, Matheus. Vem cá. Vem cá. É só o leite isso aí, Matheus? Matheus, se o povo duvidar? Se o povo duvidar, eu vou sair fora. Olha aí, olha aí. Não tem leite? O leite está passando aqui, olha. Comenta, o que é que tem? Tem muita leite dele. Se o povo tinha chamado mentiroso, não tem nada a ver. E o leite continua descendo, meu povo. Olha, olha. Aquela vaca ali parece que não acaba, Matheus. Não, aquele é o minador de leite. Gosta aí, como é que é? É o minador de leite. É o minador de leite que tem nessa vaca? Olha aí. Já mandou 40 litros. A mãe dela deu 40 litros? Já mandou. Já mandou 40 litros? Para ali? É. Aqui é o diretor aí, olha. Já mandou. Pela máquina aqui. É, Matheus, realmente. E aí o povo, por que sabe? O povo fala, pergunta, por que tu sabe? É. E aí, por que que tu sabe? O povo, por que que ele morreu? É 40 litros. Isso aqui? É. É 40 litros? É. Ele joga 40 litros? É. Aí quando ele manda, ele faz 40 litros. Olha. Olha, Vaqueiro. Olha aí, ó. Olha, Vaqueiro. De novo, ó. De novo. Já foi, Têncio? É. É. Aqui. Já foi duas vezes? É. Olha aí, e as lacas continuam aqui, ó. Tá vendo? A outra tá aqui, ó. Aqui deixa um pouquinho pro bezerro, né, Vaqueiro? Olha, vamos tirar agora. Ainda falta a dali, ó. Ainda... Aquele não tá passando de seio um pouquinho? Hã? 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 Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ainda deixa um pouquinho pro bezerro, falando... Olha, e a daqui continua, ó. Tá vendo? Olha o leite, ó. Tô, Vaqueiro. É. Deixa eu mostrar a outra. Vai. Olha aí, Vaqueiro. Olha aí, Vaqueiro. Olha a outra. Quer a cara abraça? É. Com essa aqui completa o seio? É só com a verdade. Parece que vai passar, Vaqueiro. Olha o leite, ó. Começou a cair, ó. Tá vendo? Ó. Aí. Aí, ó. Costa aí, Vaqueiro. Costa aí, Vaqueiro. Costa aí. Já mandou 80. Já mandou 80. É. Tu aprova, Vaqueiro? É. Demidinho. Vaqueiro, se tu falou a verdade, tu tem que acreditar. Agora vamos ver se tu convence o povo. Não. Diga. Se ficar de olho que vai de novo. É. É. Pronto. Então, Vaqueiro. Tá aí. O Vaqueiro falou, tá falado. Se o povo duvidar, faz outro vídeo. Aí faz isso aí, que mentira. O povo vai dizer que é mentira. É. Pronto. É. Meu povo. Vocês acreditam? É. Comenta aí. Comenta aqui também. Paulo Henrique da Ordeira. Paulo Henrique da Ordeira? É. Foi ele que colocou aqui. Não. Se o povo duvidar, comenta. Se acreditar, comenta. Também comenta. O Vaqueiro dá a palavra. É. É. Olha. 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 O leite tá derramando aqui. Olha. Olha. Pronto aqui. Vamos deixar aí o comentário do povo. Não. Bota um recado. Bora. Bota um recado pro povo. Não. Não. Não precisa não, mano. Não precisa não, mano. Oitenta já foi. Já tem a hora. Não. Não, pai. Hã? Para o vídeo. Para o vídeo aqui? Tem que esperar aqui? Não sei não, Vaqueiro. Aqui tem muito ele ainda. Tá leite. É leite. Não tem cabanho. Não cabanho não. Olha. De novo, Vaqueiro. 100. Já foi 100. Foi 100. Ó. Tá zoado, ó. Olha jogando, ó. 100, Vaqueiro. Já foi 100. Hã? Já foi 100. Olha. Ó. 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 Passou dos 100, Vaqueiro. Passou. Passou. Oi, Vaqueiro. Tu é esperto, bicho. Eu ia parar o vídeo ali, ó. Olha. Não, moço. Olha. Vaqueiro. Isso aqui tem um minador mesmo, aqui. Não. Não, moço. Olha. Vaqueiro. Isso aqui tem um minador mesmo, aqui. Não. Não. Porra. Não. Não vai contar muita problema não. Olha a prova não tá aí, Vaqueiro. Então, Vaqueiro. Ainda tá aqui. Meu Paul, vocês acreditam? Fala aí. Na medida aqui do tanque, ela joga cada quarenta litros. Não, Vaqueiro. Jogou. Quarenta litros. Jogou quarenta. Jogou mais quarenta. Não sei. Então já passou disso aí. Mas... As fórmulas não contam, né? Não precisa contar não. Não. Então ele... Ele não nega, meu. Não, DJT vai passar do cento e vinte. Não. Se jogar de novo aí, dá o cento e vinte. Eu vou. Hã? Eu vou ter acesso. Foi três vezes? Três vezes? Eu tô com medo é se jogar de novo aqui. Hã? Olha aí. Acabamos de tirar daqui o que tá aqui, ó. Nós acabamos de tirar daqui as quatro aqui. Mas os peitos tá cheio, ó. Se pegar aqui tem leite. Eu venho aqui, ó. E a outra tá indo aqui. Hã? Eu quero... Eu... Eu quero onde? Meu povo. O Vaqueiro não mente, não. Não. Mente, não. Não. Você conta a verdade. Você quer acreditar e acreditar. Quem quiser acreditar? Vai acreditar. A verdade tá aqui na vista. A verdade tá aqui na vista. A verdade tá aqui na vista? É. Vaqueiro, o povo vai querer mandar tirar esse leite e medir medidas, Vaqueiro. Não, ó. Não me põe em boca, não. Se aquilo ali é a medida, tá pronto. 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 Eu não sei certo. Não. Não tá em conta de tirar o leite, não? Não. Quem tira é a máquina. É. Então pronto. Meu povo. Vamos soltando as vacas, já. Ó. Vai embora, vai. Vai. Toca a outra lá. E a vaca continua aqui. Mas eles são aminadores. É. São aminos de leite. Eu tô com medo dessa máquina mandar de novo. É bom. É que ia mandar mandar. Então, Vaqueiro. Tá bom. Tá bom aí. Vamos finalizar. Deixa aí pro vizê. Essa aqui tem os peitão ali. Deixa pro vizê. Então, Vaqueiro. É. Dá seu recado aí. Comenta aí que fazia. Comenta meu povo. Dá 100 litros ou não dá? É. Deixa embaixo o comentário. Deixa embaixo aí. Se o Vaqueiro entende ou não entende? Se o Vaqueiro entende ou não entende? É. A medida do olho do Vaqueiro é boa. A medida do olho do Vaqueiro é boa? Então pronto. É. Comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Quem gostou do vídeo. Comenta aqui. Quem gostou. É. Pronto. Vaqueiro aí. Vai ter? É. Pronto, pronto, pronto. Mas não me põe em boca mais não. Eu mesmo não. Eu não falei que tu veio. O Vaqueiro entende ou não? 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 Então pronto aqui. Tchau. A prova tá aí. O povo vai julgar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que tal indo ou indo...